E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora na Madame Nazar, localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha se não estão gostando aí da nossa playlist, lembrando também que eu tenho uma playlist de plantas, de aves, de peixes, de animais, tudo aí pra vocês, vamos se matar os seus desafios diários e fazemos live todo dia às 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana e feriados às 11h, vamos lá ir pra localização dela, Madame Nazar hoje se encontra aqui em Enesburg, pega uma viagem rápida aí pra Enesburg e vem aqui bem no, ó o inglês do Play, hein, Honnalken, Honnalken, não, é Honnalken, né, Honnalken Ringer, é inglês bom, hein, até o ano que vem nós estamos falando fluente, hein, beleza, então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, estamos juntos sempre, valeu!